Vamos trazer aqui agora, gente, a Jussara Soares, porque aliados do atual prefeito Ricardo Nunes estão preocupados com esse fator Pablo Marçal que apareceu aqui na pesquisa no primeiro cenário que o Pedro Venceslau trouxe pra gente. Explica pra gente essa história, Jussara. Oi, Clarissa, Pedro, boa tarde pra vocês e pra todo mundo que tá aqui com a gente. Olha, Clarissa, tem alguns pontos aí que essa pré-candidatura de Pablo Marçal já começa a preocupar ali a campanha de Ricardo Nunes e alguns dos seus aliados. Isso porque Pablo Marçal, que é um influenciador, tem uma presença digital muito forte, ele consegue dialogar bem com a direita, inclusive aí a preocupação nesse entorno de Nunes. Por quê? Pablo Marçal pode conseguir captar uns votos ali de uma direita que esteja mais à extrema, uma direita que, então, ele pode concentrar, atrair esses votos. Tem um outro dado que também chama atenção na avaliação desses aliados de Ricardo Nunes. É que Pablo Marçal, até por essa presença digital muito forte, ele pode atrair bastante o eleitorado jovem. E aí é por isso que eles começam a ver Pablo Marçal nessa pesquisa já ligeiramente à frente de Tabata Amaral. Então, são cenários que podem fazer ter alguma mudança de estratégia em outras candidaturas. A gente não está falando só da campanha de Nunes, mas todas as outras, porque tem um fator, ele aparecendo já nessa pesquisa, tem um fator ali que chama a atenção. Claro que eles têm o cuidado de dizer, precisamos esperar as próximas pesquisas, ver se esse resultado de hoje não é uma novidade, precisa ver se permanece. Mas já há um entendimento que com Pablo Marçal na disputa, efetivamente, é preciso, inclusive, olhar melhor para essa questão digital. Como o Pablo Marçal vai usar essa força que ele tem nas redes sociais para a candidatura dele. A gente sabe que ele é um coach, ele consegue ali mobilizar uma série de influenciadores em favor deles e ver como ele vai aplicar isso também na candidatura, numa disputa eleitoral. Então, isso é uma questão que já está sendo olhada com atenção por algumas campanhas, principalmente ali a de Ricardo Nunes. Bem, o Pablo Marçal há pouco divulgou uma nota dizendo que recebeu com alegria essa pesquisa que o Pedro acabou de passar os números aqui recentemente e disse que esse reconhecimento, que esse número veio agora, porque antes a população não tinha conhecimento da candidatura dele, da pré-candidatura dele. Lembrando que Pablo Marçal foi lançado, anunciado como pré-candidato apenas no último sábado, em um evento em São Paulo. Então, a gente fica aguardando aqui os desdobramentos, mas tem sim uma preocupação do fator. Pablo Marçal dá uma bagunçada nesse cenário na corrida eleitoral em São Paulo.